Todos me odeio, brancos, pretos, bardos, papelados, até minha própria família. Chega! Ninguém me entende! Meu Deus, vovó, senhora não pode se exaltar assim, Deodora, leva ela pra casa, por favor. Espera. Vou deixar que eu resolvo isso. Nem preciso contar pra estar resolvido. Desse jeito eu vou matar. Você não vai querer vir aqui na minha frente fazer a marda e Tereza de calcuta? Achimeno! Para! Eu nunca vou te perdoar por isso, Gabo. Foi, não. Eita! Cisado. Cisado, que essa não... Será que era? Essa favelada... Acabou, Gabo. Eu não era. Eu nunca mais. A CIDADE NO BRASIL